Suave como um furacão, tranquila como um vulcão Se joga no mundão, não, ninguém segura Guiada pelo coração, se quer andar na contramão Se joga no mundão, não, ninguém segura Eles vão falar, não vai se importar Ela faz o destino dela Nasceu pra voar, o céu vai tocar Ela faz o destino dela Ela sabe onde chegar E na bolsa leva o amor Só o amor, só o amor, só o amor Tem um brilho no olhar Faz a vida encher de cor Só o amor, só o amor, só o amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quando baixo por um te senti Um beija-flor, um bem te vi reluço É pedra preciosa Eles vão falar Não vai se importar Ela faz o destino dela Nasceu pra voar O céu vai tocar Ela faz o destino dela Ela sabe onde chegar E na bolsa leva o amor Só o amor, só o amor, só o amor Tem um brilho no olhar Faz a vida encher de cor Só o amor, só o amor, só o amor Só o amor Hooks on the beat Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh